E bola, vem trabalhando por ali a tentativa da jogada, é o Náutico que recupera a posse dela E já chegou, colocou ali na direita, vamos Dima, acredita, pode ser agora Ribamar parou, pensou, colocou pra Berguinho, frente a frente, pode ser agora, pode ser agora Vai fazer, Berguinho bateu pro gol 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 Ele é o TIC, é o Náutico Um contra-ataque fatal Berguinho, ele e o goleiro, a bola vira Com qualidade e categoria, deslocou, o goleiro do Paissandu bateu pro fundo do gol É o Timba na frente, é o Náutico vencendo Berguinho é o cara da vez Paissandu tem zero, Náutico tem um Aí eu te pergunto, Charamba Ele bota mais uma vez pra o Giovanni Trabalha no meio, o Elton o deixa pra Jean Mangabeira, deu um tapa de primeira Aí o sistema defensivo do Paissandu vacilou Vem o Timba, pode ser o segundo, pode ser o segundo Bateu pro gol Gol Ele é o TIC, é o Berguinho Ele está fatal Um fire demais Mais um contra-ataque sensacional do Timba O Berguinho recebeu Ele disse, eu já vi esse filme agora há pouco Deu um tapa na bola com a perna esquerda E com a perna esquerda Não precisou de entrar na área Bateu firme, cruzado no canto esquerdo O rasteiro do goleiro Segundo do Berguinho Segundo do Timba Tá bonito, Timba Paissandu tem zero Náutico tem dois O que é que só você viu, Tcharamba Mais um golaço do Náutico, Michel Que golaço Berguinho bem demais no jogo Como a gente falou desde o início do jogo O Náutico explorando muito bem esse contra-ataque A equipe do Paissandu tenta fazer essa linha alta Que é característica do Hélio E o Náutico sabendo aproveitar muito bem Um pouco da equipe do Paissandu Pra ver se eles conseguem criar alguma coisa Mas por enquanto o Náutico bem demais no jogo O Náutico muito bem postado É o Anilson que saiu É um jogador mais defensivo Me parece que entrou o Edilson O Edilson 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 camisa de número dois Lá vem o Paissandu Paissandu chegando A batida pro gol Do Paissandu A batida ali fora da área Ela morre no canto direito do Wagner Gol do Paissandu O que diminui o placar nesse exato instante A gente já observa aqui O Ronaldo Mendes saiu comemorando Me parece que foi dele Entrou agora no jogo Camisa de número 15 Vem Paissandu na direita Soltou a tentativa da jogada Mais uma vez Trabalhada Cruzamento dentro da área Gol do Paissandu O cruzamento dentro da área E Kevin Coloca nas redes Empata o jogo Na pressão imposta Da equipe da casa Essa bola veio da direita Ali dentro da área E o Kevin de cabeça Dessa vez não deu pro Wagner Jogo empatado Eu tô falando pra você Torcedor Virrubro Acredite Tem como Vamos chegar Agora o Paissandu que chegou Balançou Colocou Pancada Um golaço do Paissandu Um golaço do Paissandu Virando o jogo Gol do Vinícius Leite De rara felicidade né Essa finalização do Vinícius Ele corta por dentro E ao clarear Ele bate no ângulo Do goleiro Wagner Buscou o ângulo direito Ali Do Wagner Bola no fundo do gol Uma virada do Paissandu No momento que o Paissandu Já não Não vinha tanto pra cima Não incomodava tanto né Richardson faz a proteção O árbitro tá dizendo Que tá valendo O Nicolas Careca Colocou Que é isso Gol do Paissandu Gol do Paissandu Essa bola tava na linha de fundo No entendimento da arbitragem Ela não saiu O Nicolas Careca Faz o passe Pra dentro da área E aí chega o atleta do Paissandu Escora pras redes Decretando o placar final Podemos dizer assim Da partida 4 a 2 Matando o jogo Em favor da equipe do Paissandu Exatamente É importante ver o replay Pra ver se a arbitragem Acertou Vamos observar agora O Richardson faz a proteção Essa bola saiu Nossa aparentemente Ela saiu bastante Essa bola saiu Aparentemente Ela saiu bastante Inclusive Pelo amor de Deus Agora sim A bola Claramente saiu Mas enquanto a arbitragem Não apitar O jogo tá valendo Com a desatenção Da defesa alvirrubra Claramente a bola saiu Mas A gente não pode Dar esse vacilo Enquanto a arbitragem Não apitar O time tem que Continuar buscando o jogo É importante ver o jogo É importante ver o jogo